Já te falei que eu tô aqui, não quero te prender Não quero perder Mas quando você se entrega, eu quero me envolver Deixa acontecer Se não quero ver, você chora e nem se arrepender Puxa pro bebê Mas quando você tá comigo, quer sempre me dizer Na onda, prazer Mas quando senta e rebola, quer pra fora no prazer Na onda, bebê Na onda Na onda Na onda Larga, vem e vem e vem e vem Na onda Na onda Na onda Ela quer se acabar Na onda Na onda Larga, vem e vem e vem e vem Na onda Na onda Na onda Na onda Ela quer se acabar Na onda E vem e vem e vem e vem e vem e vem Já te falei que eu tô aqui, não quero te prender Não quero perder Mas quando você se entrega, eu quero me envolver Deixa acontecer Deixa acontecer Deixa acontecer Não quero ver você chorar e nem se arrepender Puxa pro bebê Mas quando você tá comigo, quer sempre me dizer Na onda Na ponta, na ponta, na ponta Pula que sem acabar Na ponta, na ponta, na ponta Larga bem o venida Na ponta, na ponta, na ponta Pula que sem acabar Na ponta, na ponta